Tu és a doia que me chita, se eu te cheiro, cheira a Viagra És musculação para a fila, contigo ela nunca é magra E eu nem quero que fales, eu só quero que batas Tipo se compre, me é tomatas, me vê lá se a camisinha ronde Quando tivés de gatas, eu te partirei segredo Sabes o Nelson Evra, vais saltar mais do que ele Se quiseres até te tempete com licor de manzana Pataste quatro à vontade, a deitar o licor de canzana Cada vez que eu a beijo, eu fico com um desejo de pico E eu cresces em festejo público E eu, quando estico me sentado, é demasiado quente Ele tem que apanhará Cada vez que eu a beijo, eu fico com um desejo de pico E eu cresces em festejo público E eu, quando estico me sentado, é demasiado quente Ajuda ao acalmar Quero te agarrar a anca e partir-te ainda de vestido já Vais da way cambalhotas como o Biniá E não me tiras essas botas, até ao fim vá É esse estilo que adotas, que puxa a tesão que dá Tu aqueces as coisas como micro-ondas E eu tenho o S1 para ti, chama-me e pa-me inondas É que estavas tão só e eu nem queria aventurar-me Mas não me falta valei, nem aqui te falta charme Bora Eu tenho a pila e tua mão E a minha cama acolhe como o abo e a ascensão Eu sou do rap, eu para ti gemo, em crioulo ou em calão Parto o bolo e marco-go nessa baliza sem guardião Eu quero te tocar A foto que eu tenho tua já está a colar Não és um telemóvel, mas eu quero-te carregar Tu tens que vir para aqui Tu tens-te a rachar O cara é que está pronto, deixa o mantor rasgar Esse vestido curto dá-me amantes a fiar E eu não sou pititi E diz-te que eu vou fazer um som assim Olha agora tal Não, é vás, é vás, é vás, sim Sente-te Se foda é futebol, eu até como relva Se pilas são sumos, a mim é o bom sabor da selva É que pois maluco és pecado de satanás Com essas mamas que estão presas nesse top de alcatraz Foda-se Chegou a hora do anal Põe a pomada no retal para desgarrar da genital Foda-se Tu me deixou uma mão como o Nadal Estás assada no giestal, agitada é como um compal Foda-se Nunca te vi-ste tão comprido Se quiseres pendurar a roupa, a pila parece um cabide Caga, eu já tenho tesão crónica E tu estás mais rasgada que os olhos do Manipónica Quê, estava dela? Ah, então pera Ah, ah, ah Sente-te Caga, eu já tenho tesão crónica E tu és mais porca que o cascão dos livres da Mónica Eu quero te tocar A foto que eu tenho tua já está a colar Não és um telemóvel, mas eu quero te arrancar Tu tens que vir para aqui Eu tens-te a rachar O cara é que está pronto, deixa o mantor rasgar Esse vestido curto está bem para desafiar Eu não sou pititi Vai Lourde e formosura Nascido na Barcelona Corpino de um criola Cabelo lourde holandesa Vestimento de italiana Mão cu Cima brasileira Cada vez que eu arranjo Eu fico com um desejo de pico E ele cresce em que estejo público E eu Quando o estico eu sempre está demasiado quente Ele tem que apanhar Cada vez que eu a vejo Eu fico com um desejo de pico E ele cresce em que estejo público E eu Quando o estico eu sempre está demasiado quente Eu te ajudo ao acalmar Yeah I'm just playing ladies You know I love you